Mano, eu sou pirata, yeah Fiz um mapa, yeah Quero que ele tem Pra matar, ameaçar Acostumada a navegar Desde cedo eu fiz meu corre Mesmo sem saber nadar Vou guardar o mar, não pode, yeah Minha ambição tá grande Minha sabe que eu não sou medo de antes A gente não tinha nada muito elegante Hoje o meu barco é uma frase gigante O que eu fiz pela família Ninguém fez, ninguém fez Varia tudo de novo, mais uma vez Vocês tão surtado, né? Que eles tão de piripá Come away, esses haters Todos eles tremem Come away, piripá Que tão de piripá Chavo no quê? Tô chave no puro Mano, deixa esses caras sem entender nada Com a voz é o que quando volta tá cara Ela chama de tesouro com a conta lotada Com a conta lotada Com a conta lotada Com a conta lotada Yeah, yeah Uh, 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 um Essas notas não me dão Mais nenhuma satisfação Porque tudo é só cifrão Joguei meu son no mundão Bati o grave até no chão Peque essa dopingão Uh, uh, uh Tchau, tchau.